Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Marcondes e hoje eu venho trazer para vocês mais uma videoaula de crochê. A peça escolhida foi lá do nosso grupo, o crochê com Vanessa Marcondes, aonde a gente tem visto, né, esse trabalhado aqui. Tanto serve como uma toalhinha, um centrinho de mesa, como também pode ser usado como suplá. Deixei até um prato aqui, para que a gente possa colocar e ter uma noção, uma ideia, mais ou menos, de como ficaria se fosse um suplá. Eu sempre, quando vou trabalhar uma peça, eu procuro trabalhar pelo menos dois fios para ter uma ideia do que pode sair dali. Ainda mais quando é a primeira vez que eu trabalho uma peça. Esse daqui na cor verde militar, muito lindo, eu trabalhei ele no fio Barroco Maxcolor número 6. E este vermelho aqui, que é o vermelho círculo, eu trabalhei também no Barroco Maxcolor, só que no fio 4. Então, vocês vão ter uma ideia aí, ó, a diferença de numeração um para o outro, como que vocês podem estar usando aí. No Barroco Fio 6, vocês vão notar, ó, que a peça ficou bem mais grossinha, né, mais encorpada e ficou um tamanho maior. Essa minha ficou com 46 centímetros de comprimento, tá? E aí, você pode estar usando como centrinho de mesa ou como suplá. A cor que eu utilizei nesse trabalho foi o Barroco Maxcolor Fio 6, numeração 5718. É aquele verde militar. Eu abri esse novelo, gente, praticamente ele está novo e cheio ainda. Então, eu acredito que dá pra fazer de três peças, mais ou menos, tá? E ainda sobra, tá bom? Já o vermelho, ó, colocando um em cima do outro, vocês vão ver a diferença ali no tamanho, tá bom? Agora, eu vou passar pra vocês a numeração do fio vermelho que eu trabalhei. A nossa peça no fio vermelho, que eu utilizei aqui, foi o Barroco Maxcolor Fio 4, na cor 3402. Esse vermelho maravilhoso, que deixa a peça muito linda. Olha que delicadeza. Eu acredito que o fio 4 ajude muito nessa parte delicada. Então, pessoal, esse vermelho, ele ficou menorzinho, tá? Já ficou na medida de 36 centímetros. Então, meus dois trabalhos, eles deu a diferença de 10 centímetros cada um, tá bom? De um para o outro na parte do tamanho. Aí, vocês podem estar usando como centrinho de mesa, como suplá, conforme vocês quiserem, a peça vai ficar linda. Na videoaula, eu vou trabalhar com vocês o fio na numeração 4. Então, nós vamos utilizar a agulha 3 da Círculo, essa daqui, número 3, tá? E se você for confeccionar a sua peça no fio 6, você pode estar utilizando a agulha Soft 3,5, combinado? Então, aí, você vai ter duas opções, como suplá ou centrinho de mesa, pode pôr no armário, em cima da cômoda, e vai ficar tudo muito lindo. Todos esses materiais, vocês encontram lá no site do Armarinho São José. Então, é isso, vamos lá pra nossa videoaula. Bom, pessoal, pra iniciar o nosso trabalho, nós vamos iniciar com o anel mágico. Pra quem não sabe fazer, é só fazer cinco correntinhas ou seis, tá? Vamos trabalhar aqui, ó, 12 pontos baixos. Dois. Certo, trabalhados os 12 pontos, nós vamos dar uma fechadinha nesse anel mágico, mas eu não aperto completamente, tá? Apenas achego ele mais perto. Vou entrar no primeiro ponto baixo e prender com um ponto baixíssimo, tá? Certo, vamos subir uma, duas, três correntes. Próximo ponto de base, eu trabalho um ponto, dois pontos altos no mesmo lugar. Seguinte, dois pontos altos no mesmo lugar. E vamos trabalhar assim a volta toda do nosso trabalho, fazendo dois pontinhos em cada ponto de base, que são os pontos baixos, tá? Agora, para a próxima carreira, ó, vamos finalizar. Aonde a gente subiu três correntes, a gente coloca mais um ponto alto pra ficar com dois também, tá? Entra na terceira correntinha e finaliza aqui a sua carreira. Agora, para a próxima, vamos subir três correntes novamente. Próximo ponto de base, vamos colocar de novo dois pontinhos altos para cada um deles, tá? E vamos dar a volta no nosso trabalho novamente, seguindo a mesma sequência de dois pontinhos altos para cada ponto de base, ok? Então, vamos lá. Certo, e agora, para finalizar, fiz no meu último ponto de base, dois pontos no mesmo lugar. Agora, eu tenho que acrescentar o das três correntinhas. Dou uma laçada, entro no mesmo ponto de base e faço o último ponto alto. E agora, eu faço ponto baixíssimo, fechando aqui, ó, a minha carreira. E assim ficou, tá? Agora, a gente vai dar sequência, onde vai dar formato ao nosso trabalho. Vamos subir duas, três correntinhas para dar altura. Próximo ponto de base, um ponto alto. No seguinte, mais um ponto alto. Nós vamos trabalhar grupos de três pontos, separados por uma corrente, um ponto alto e uma corrente. E aí, começa tudo de novo. Três pontos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Aí, começa novamente. Três pontos altos, um em seguida do outro. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente novamente. Três pontos altos. E assim por diante, nós vamos fazer toda a nossa carreira. Lembrando que, eu estou fazendo uma corrente de separação entre o ponto alto, mas não tem espaço aqui embaixo, tá? Você não vai pular ponto de base. Vai seguir sempre dessa forma. Certinho, pessoal. Chegando aqui no final, nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente e prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Já subo três correntes. Então, aqui na imagem, não dá pra vocês ver muito bem. Mas, eu fiquei com doze grupinhos de três pontos altos, tá? Doze grupinhos, separado por uma corrente. E agora, eu vou dar sequência. Agora, vai dar pra visualizar melhor, porque os pontos vão se abrindo, tá? Três correntes. Aonde eu fiz esses pontos altos, eu vou repetir ponto alto pra cada um deles. A única diferença, que aqui aonde eu fiz uma corrente de separação, eu vou estar fazendo duas. Uma, duas. Volto num ponto alto e faço um ponto pra ele. Uma, duas. E agora, ó, aonde eu tenho o grupinho de três, eu continuo colocando três pontos altos. Um pra cada um, tá? E vou fazer essa sequência. A única diferença mesmo é a quantidade de corrente aqui. Que era uma, e agora subiu pra duas, tá? Então, vamos completar essa carreira toda, ó. Vai ficando dessa forma aqui, o desenho vai se abrindo, ok? Certinho. Trabalhado essa carreira, fazemos duas correntes. Prendemos com um ponto baixíssimo na última correntinha que fizemos pra iniciar. E vamos iniciar novamente, ó. Três correntes, ponto alto sobre ponto alto. Fazendo o grupinho de três. E agora, ao invés de duas correntes de separação, nós vamos colocar três. Três correntes, volta no ponto alto. Um ponto pra ele. Três correntes, volta no ponto alto. E trabalhe um ponto pra cada grupinho. Tá bom? Vamos trabalhar novamente dessa forma. Apenas modificando a quantidade de correntinhas, tá? Beleza. Finalizada essa carreira agora, nós vamos pra próxima. Só que agora, gente, nós vamos continuar com três correntinhas de separação. Só que vamos mudar o grupinho de três pontos altos. Então, vamos lá. Três correntes. Vou para o segundo ponto alto. E vou colocar dois pontos altos nesse mesmo lugar. Ficando quatro pontos. Sendo que o do meio é dois pontos no mesmo lugar. Então, não serão mais três, serão quatro. E aqui, ó, nós vamos continuar. Três correntinhas. Um ponto alto de separação. Três correntinhas novamente. Chegou no grupinho, trabalho o primeiro ponto alto. Já o segundo, eu coloco dois pontos altos no mesmo lugar. E finaliza aqui, ó, o último, somando, então, no total, quatro pontos altos. Assim, o nosso desenho, ele vai se abrindo, tá? Então, vamos completar essa volta. Agora, para a próxima carreira, nós vamos novamente modificar aqui, ó, o grupinho de três, tá? Só que nós vamos fazer da seguinte forma. Subo três correntinhas, próximo ponto de base, um ponto alto. Faço uma corrente de separação. Agora, eu tenho os dois pontos. E um ponto pra cada um deles. Certo? Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Aqui nessa parte, vamos continuar com três correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Três correntinhas. Cheguei novamente aqui no grupinho, aonde era três, agora é quatro. Faço dois pontos, uma corrente e dois pontos. Eu não pulo nenhum ponto, tá? Só acrescentei uma corrente de separação. E volto a trabalhar três correntes, um ponto alto. Dando sequência toda a volta da nossa peça. Agora, para a próxima carreira, nós vamos continuar subindo com três correntinhas, um ponto alto. Na carreira anterior, nós fizemos uma correntinha de separação. Agora, vamos fazer duas, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Você não vai pular nenhum deles. Então, vocês vão observar, ó, que deu uma abertura aqui. Abriu um pouquinho mais o desenho. Aqui nessa parte, vamos continuar com três correntes. Três ponto alto sobre ponto alto. E novamente, três correntinhas. Aí, chegou aqui no grupinho, faça dois pontos para cada um deles. Ao invés de uma corrente, vamos fazer duas. Volta o próximo grupinho e coloca um ponto para cada um deles. E aqui, a gente sempre vai manter as três correntinhas por enquanto, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Ficando dessa forma. Você lembra aquele grupinho que a gente subiu de três? Agora, eles estão se abrindo, estão se dividindo, tá? Para formar o desenho do nosso trabalho. Então, vamos lá. Completada a nossa carreira, olha como que está ficando. Subi com três correntinhas, finalizando a carreira anterior. Vamos trabalhar um ponto alto. E aqui, aonde a gente fez essas duas correntinhas, nós vamos colocar, ó... Continuaremos com duas correntes. Mas, vamos colocar um ponto alto aqui, ó, bem no meio. Duas correntes e volta a trabalhar os dois pontos aqui, ó. Um e dois. Ficando assim, ó. Dessa forma aqui. Agora, ele vai se abrir pra cá e outro pra cá e vai tendo um motivo aqui no centro, tá? E aqui, nessa parte, onde a gente tem três correntinhas e um ponto alto, vamos diminuir pra duas correntes. Uma, duas. Ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas. Aí, vem aqui, ó. No grupinho, faz os dois pontos. Duas correntes. Agora, eu vou fazer essa repetição. Um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Sendo dois, né? Na verdade. Tá vendo? Eu repeti o que eu fiz aqui, eu fiz aqui. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu não irei fazer três mais, tá? Vou fazer duas correntinhas aqui nessa parte, porque o desenho, ele vai se fechar. Vai abrir aqui, ó. Aqui abre, e aqui ele vai começar a se fechar. Então, vamos completar mais essa carreirinha. Completada a nossa carreira, prendi com um ponto baixíssimo e subi as três correntes. Agora, a gente vai trabalhar por esse motivo novamente. Continuando. Fazemos aqui os dois pontos dessa lateral do desenho. Ponto alto. Vamos continuar com duas correntinhas de separação. Aqui nesse ponto alto, eu vou colocar um ponto alto nele. E vou trabalhar duas correntes. Uma, duas. Voltando nele, eu coloco mais um pontinho alto. Vai ficar dessa forma aqui, como se fosse um ponto V. E pra mim vir trabalhar esses outros dois, eu vou fazer mais duas correntes antes. Aí sim, eu trabalho ponto alto sobre o ponto alto. Ficando dessa forma aqui. E aqui nessa lateral, eu vou diminuir. Eu vou fazer aqui, ó, apenas uma corrente de separação. Ponto alto sobre ponto alto. Novamente, uma corrente. E faço os dois pontinhos aqui da lateral, tá? Então, o que acontece? Eu estou fechando esse desenho e abrindo este aqui. Tá bom? Vou repetir esse com vocês, ó. Duas correntinhas. Faço um ponto V nesse ponto alto do meio. Duas correntes. Novamente, um ponto alto. E aí, pra trabalhar esse grupinho de dois, eu faço duas correntes. E volto trabalhando um ponto alto para cada uma. Cada um ponto, né? E aqui nesse motivo, eu faço uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e trabalho os dois da lateral. Tá certo? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha, vai ficando dessa forma aqui, ó. Ok? Então, vamos continuar. Certo. Finalizada a nossa carreira, prendi com um ponto baixíssimo e subi três pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar esse motivo que abrimos e fechando esse daqui, tá? Então, eu vou fazer os dois pontos de base aqui, ó. Normal. Duas correntinhas. Agora, eu tenho que trabalhar esse ponto V. Para o ponto alto dele, eu faço uma, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Dentro do ponto V, eu vou colocar três pontos altos separado por uma correntinha. Então, vamos lá. Três pontos altos. Terminei esses três pontos, faço uma correntinha e venho aqui, ó, fazer o ponto alto da base. Certo? Ficando cinco pontos altos separado por uma correntinha. Agora, eu vou fazer aqui o acabamento, fazendo duas correntes e os dois pontos aqui da lateral do motivo, né? Que são dois pontos altos. Ficando dessa forma, automaticamente, o desenho tá abrindo, tá? Agora, a gente vai aqui, ó. Essa parte que tá se fechando, eu apenas faço ponto alto sobre ponto alto, sem a necessidade de colocar correntinhas, como a gente veio trabalhando, tá? Ficando dessa forma. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira, dando a volta, tá? Aqui mesmo, ó, acabei, coloco duas correntes, vou fazer essa repetição, ó. Venho no ponto V, coloco um ponto alto. Uma corrente, trabalho três pontos dentro do ponto V, separando sempre com uma correntinha, tá bom? Então, a gente vai fazer dessa forma, ó, e dando a volta no nosso trabalho. E assim, ele vai ganhando forma. Certo? Finalizada a carreira. Agora, para a próxima carreira, a gente vai trabalhar. Vamos fazer aqui, ó, um ponto alto. Certo? Agora, a gente vem pra essa lateral, continuamos com duas correntes. Para cada pontinho alto desse, nós vamos colocar um ponto alto e fazer duas correntes de separação. Para cada um deles. Então, vamos lá. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Como se fosse abrir um leque. Certo? Dessa forma aqui. Duas correntes e agora, nós vamos trabalhar aqui, ó. O fechamento aqui, ó. Desse desenho. Duas correntes. Entro no primeiro ponto alto inacabado. O segundo. Não trabalho esse do meio, tá? Um ponto inacabado. E agora, aqui, ó. No último, como vocês podem ver, a gente pode finalizar. Ficando com cinco correntes, por causa da correntinha, ó. Finaliza. E faz um baixíssimo. Ó. Olha como que ficou. Tá vendo? Fechando o desenho. Duas correntes de separação. Vou fazer esse processo desse lado agora, novamente. Duas correntes, um ponto, duas correntes e um ponto. E assim por diante. Eu vou fazer mais uma vez, até chegar ali, ó. Aonde a gente fechou aquele motivo. Vou repetir com vocês. Dois. Certo. Próximo motivo. Vamos lá. Fazemos um ponto alto inacabado. E o segundo. O ponto alto central, eu vou pular. Dá uma laçada. Vem aqui, ó. No próximo. E o quarto. Fechando tudo junto com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Fica dessa forma, gente. Dessa forma que eu trabalho. E assim, ó. Se fechando o motivo, dá pra gente visualizar melhor. Nós vamos trabalhar dessa forma toda a volta do nosso trabalho. E eu já volto com vocês. Certinho, pessoal. Vamos finalizar, então, a nossa penúltima carreira. Fiz dois... Duas correntinhas. Agora, tem esse motivo. A gente já fez essa lateral. Falta essa. Então, a gente entra no primeiro ponto. Faz um ponto inacabado. O segundo. Inacabado também. Aí, como a gente já tem esses dois feitos, né? Esses dois que já estão prontos. Deixa eu só arrumar aqui. A gente vai entrar aqui em cima dele. Em cima tem duas alcinhas. Tá vendo, ó? E vamos fazer um ponto baixíssimo. Fechando, ó. Fechando o motivo. Ficando igual os demais. Agora, gente, ó. Aqui, teria um acabamento. Esse acabamento, ele era três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Mas, eu achei muito simplesinho. Pra quem gosta, pode fazer. Eu optei a fazer, pelo menos, passar aqui um picôzinho. Pra deixar o trabalho bem, né? Um acabamento aí, bonitinho. Por mais simples que seja. Vou entrar no próximo intervalo e fazer dois pontos baixos. Uma, duas, três correntes. Volto, faço um ponto picô. Próximo intervalo, dois pontos baixos. Uma, duas, três. Um ponto picô. E assim por diante, eu vou dar a volta toda. Por enquanto, eu vou até aqui e volto mostrando pra vocês. Certo? Ficando assim, ó. Aí, a gente chega essa parte. Pra não tirar muito o formato, eu faço apenas, ó. Dois pontos baixos desse lado. E já pulo pro próximo intervalo. E dois pontos baixos aqui do outro. Tá? Porque aí, ó. Fica só essa parte alta. E aqui, fica baixinho. Aí, eu inicio novamente três correntinhas. E fazendo o processo do picô. Então, o picô, ele vai ser trabalhado nesse leque aqui. Vou passar pra vocês a quantidade de picô. Ó, pra cada lequinho desse, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco picô. Tá bom? Então, vamos trabalhar dessa forma. Eu já volto com vocês. Certo, pessoal? Chegando no final. Pra arrematar o nosso trabalho. Vamos fazer os dois baixos no último intervalo. Entro aqui, ó. No primeiro baixo que fizemos. E faço um ponto baixíssimo, tá? Aperta bem. E olha, assim vai ficar o nosso trabalho. Dessa forma. Eu já coloquei a minha etiqueta aqui. Ainda falta passar um pouquinho de cola. Eu só costurei. Tem vídeo aqui no nosso canal, tá? Que ensina como pregar a etiqueta. Só você ir em playlist que tem, tá bom? E assim vai ficar a nossa peça. Aqui, ó, na parte do avesso. Esse anelzinho, eu não indico você fechar ele totalmente. Por quê? Pode ensaiar a sua peça, tá? Mas, você só dá uma apertadinha ali. Vai esconder esses fios dentro de alguns pontos, tá? Se quiser dar um nozinho, você pode. Eu já cortei aqui o excesso do meu. Agora, é só eu esconder e depois eu colar. Passo aqui. Esse daqui, eu também vou fazer a mesma coisa. Escondo por alguns pontos, sempre pelo lado avesso. Interessante, gente, que quando a gente utiliza cola, não é necessário nó. Você só vai fazer ali um ponto baixíssimo, né? Que vai travar o fio. O arremate, a gente só vem com a cola, ó. Dá um pinguinho de cola na ponta, sem muito excesso. E aí, fica um acabamento bem legal na sua peça, ó. Aqui na parte do centro, também, vou fazer a mesma coisa. Tá? E aqui, debaixo da minha etiquetinha, ó, é só eu passar também um pouquinho de cola e deixar secando, tá vendo? Bom, pessoal, finalizamos, então, a nossa peça. Terminamos aqui, ó, com o fio 4. Fiz todos os arremates, como eu mostrei pra vocês. E já deixei aqui pra vocês verem no fio 6, tá? Então, vale as duas opções. Só vai diferenciar a espessura do fio e vai modificar o tamanho da peça, tá bom? Mas a receita é a mesma, pode ser feito, né, da forma que vocês quiserem, tá joia? Então, é isso. Se vocês fizerem essa peça, não esqueçam de me marcar lá no Instagram, Ateliê Vanessa Marcondes, pra que eu possa ver a sua peça e compartilhar. Então, é isso. Um grande beijo e fiquem com Deus! Um grande beijo e fiquem com Deus!